Quem tem penas a sentir E nunca devia cantar E agora estou eu cantando E com vontade de chorar Sem feira, oh vida, sem feira Sem tendo no armosar Com o seu chapéu ao lado E agora estou eu cantando E agora estou eu cantando Com a coisa sua beira Seifando no armosar E, oh minha linda, sem feira E o sol é que alegro dia E pela manhã quando nasce Ai de nós o que seria Se o sol um dia faltasse Sem feira, oh linda, sem feira E seifando no armosar E com o seu chapéu ao lado E com a coisa sua beira E com a coisa sua beira E seifando no armosar E com a coisa sua beira E com a coisa sua beira E com a coisa sua beira